Fala galera, vamos lá, vamos começar esse pós-jogo aqui de Bahia 2, Vasco 1 pelo Campeonato Brasileiro, terminou agora há pouco na Arena Fontenova, né? Derrota do Vasco, vitória do Bahia, 2x1 para cima do Vasco. Vamos, enfim, comentar algumas coisas aqui sobre essa partida, é claro que sentimento de frustração, de desânimo, né? Com o resultado, acho que o Vasco, pela luta ali no segundo tempo, principalmente quando estava com um homem a menos, merecia uma sorte melhor no jogo, mas acabou levando o gol ali aos 40 do segundo tempo e saindo com essa derrota. Enfim, acho que o juizão atrapalhou bastante na expulsão do David, que foi uma expulsão injusta demais, não foi nada, não foi nem falta no lance, mas enfim, vamos conversar sobre tudo isso aqui nesse vídeo de pós-jogo. Eu já agradeço a sua audiência, peço seu like rapidinho aí, se você ainda não deixou o like, eu sei que você está chateado, tapé da vida com o Vasco, mas é uma forma também de ajudar aqui o trabalho, né? Vamos lá, vou tentar ser rápido, ser bem direto aqui nesse pós-jogo, sem corte, sem edição, vamos lá, vamos falar sobre essa partida. Cara, acho que o primeiro ponto que a gente tem que destacar desse time do Vasco é a mudança de postura, né? Acho que o Vasco hoje teve uma postura de novo de lutar por todas as bolas, de, enfim, de se dedicar, de realmente brigar. A gente sabe, assim, das limitações do time do Vasco. O time é ruim, cara, assim, falando em português, claro, o Vasco tem um time ruim, o Vasco tem um time fraco para disputar o Campeonato Brasileiro, e a gente espera que o Pedrinho e a direção do Vasco, nessa janela que abre aí no dia 10 de junho, façam as contratações necessárias para que o Vasco tenha uma equipe competitiva aí para o segundo turno, porque o time é muito fraco, o time é muito fraco. E o que vem acontecendo nos últimos jogos, exceto o jogo contra o São Paulo, a gente via um Vasco que, além de fraco, era um Vasco entregue, né? Era um Vasco que parecia que mentalmente, né, psicologicamente também já não existia. O Vasco que levava um gol, abria a porteira, não tinha poder nenhum de reação. E a gente viu uma mudança nessa postura nos dois últimos jogos, com o Vasco sendo comandado pelo Rafael Paiva. No jogo passado, o Vasco leva 1x0 e depois consegue ali uma goleada, né, uma virada e uma goleada sobre o São Paulo. E hoje o Vasco leva 1x0 também no comecinho do jogo, né, o gol do Bahia foi aos 7 minutos, numa falha do Maicon, mais uma, mais uma falha do Maicon, que também é mais um jogador que não tem condições mais de vestir a camisa do Vasco. A gente espera que, eu pelo menos, né, não posso falar para todo mundo, mas eu espero que nessa janela aí do meio do ano o Vasco consiga, enfim, um novo destino para o Maicon, que pelo menos faça contratações de jogadores para a posição para a gente não ter que utilizar mais o Maicon. Porque o Maicon falha todo jogo. Todo jogo o Maicon entrega algum gol. Todo jogo o Vasco leva algum gol em falha do Maicon. E hoje foi, mais uma vez, o primeiro gol foi numa falha do Maicon. O cara estava chutando lá do meio da rua, uma distância tremenda, o Maicon já estava com a bunda no chão, dando carrinho, não sei para quê. A bola desvia nele e entra. Depois, muitos erros de passe do Maicon, muita falha na marcação, bola nas costas, enfim, é um filme de terror, né, assistir o Maicon com a camisa do Vasco. Está muito mal, está muito mal. Acho que o Maicon foi importante na temporada passada. Ele conseguiu dar a volta por cima no ano passado e ajudar o Vasco a escapar do rebaixamento, mas time grande não pode viver por gratidão, cara. Tem que jogar quem está bem tecnicamente. Não tem que ter gratidão porque o ano passado o Maicon foi bom. Cara, ele recebe para fazer boas atuações, né, e vem fazendo aí uma atuação péssima atrás da outra. Está difícil aturar o zagueiro Maicon e eu espero que, após a janela abrir, o Vasco contrate aí jogadores para essa posição para a gente não ter mais que ver o Maicon titular do Vasco. Mas, enfim, o Vasco leva ali um a zero com sete minutos e vou destacar que, mais uma vez, o Vasco não deixou o gol abater, né. O Vasco continuou lutando, conseguiu ali, de certa forma, uma reação, né, e consegue o empate com um gol do PH, né. O Vasco faz um a um ali com o PH no lance que, primeiro, o David perde um gol inacreditável, né, depois ele consegue se recuperar na jogada e o PH chega ali como um atacante fazendo um a um. Esse empatezinho já estava até bom para o Vasco, né. Já estava bom para o Vasco voltar lá da Bahia com o empate. Mas, depois o Juizão começou ali a complicar o jogo, né. O senhor João Vitor Gobbi, né, o nome dele. Eu acho que esse é o nome dele, eu não lembro direito aqui, mas eu acho que é João Vitor Gobbi o nome do Juizão que apitou hoje, que é muito caseiro, né. Muito caseiro. O Juizão caseiro demais. Apitava tudo para o time da casa e nada para o Vasco. E a expulsão que ele achou ali do David foi um verdadeiro absurdo, né. Absurdo. Eu não posso falar aqui o que eu realmente quero falar da arbitragem de hoje, porque pode me causar problema, pode me causar um processo, alguma coisa do tipo. Mas, eu acho que posso dizer que a arbitragem dele hoje foi péssima, né. Foi péssima. Uma atuação péssima hoje do Juiz, que interferiu diretamente no resultado da partida, ele expulsando o jogador do Vasco com 15 minutos no segundo tempo. O Vasco jogou ali praticamente 35 minutos, né. Porque os 30 restantes mais os acréscimos, o Vasco jogou 35 minutos com o jogador a menos. E a partir do momento que o Vasco teve esse jogador a menos, a estratégia do Vasco foi tentar se defender e fazer o tempo passar para tentar segurar aquele empate. E falando da jogada, né, que o David foi expulso, você já deve ter visto aí na internet, nos sites especializados, enfim, já deve ter recebido aí no seu WhatsApp. Mas não foi absolutamente nada, não foi nem falta na jogada. O David abre o braço aqui para proteger a bola, encosta, encosta, só encosta a mão no peito do jogador do Bahia. O jogador do Bahia finge, né, que foi agredido na cara, se joga e aí o Juizão chega dando o cartão amarelo para o David. O David já tinha o cartão amarelo e vira cartão vermelho, né? E muita gente perguntou, ah, por que o VAR não chamou, já que a expulsão foi injusta? Bom, esse tipo de lance não entra no protocolo do VAR, porque não foi uma expulsão direta. Se fosse o vermelho direto, aí sim o VAR iria interferir e ia tirar essa expulsão. Mas como foi segundo amarelo, não entra no protocolo do VAR e o Vasco foi prejudicado pelo Juizão hoje, que, enfim, prejudicou diretamente. Eu não posso dizer aqui que o Vasco venceria o jogo ou que ficaria empatado, ou, enfim, eu até acho que o Bahia é um time mais organizado que o Vasco. Talvez até com 11 contra 11 o Bahia até conseguisse, né, o seu gol da vitória ali como conseguiu no final. Mas fica para a gente o benefício da dúvida, né? O Vasco teve que jogar 35 minutos com o jogador a menos de forma injusta por conta de um erro da arbitragem. Mas, enfim, é isso, né? Não dá para a gente colocar também tudo na conta da arbitragem, porque o time é fraco. Mas o que eu venho dizendo, apesar do time ser fraco, pelo menos está brigando, está lutando. E é isso que a gente espera de mínimo, né? O mínimo que a gente espera é um time que lute e que brigue pelos resultados. Acho que o Vasco não merecia essa derrota hoje. O Bahia jogou melhor. Claro que vai vir torcedor do Bahia aqui para assistir o vídeo e tal. Cara, o Bahia jogou melhor. O Bahia até mereceu a vitória, mas aqui eu estou comentando o lado do Vasco, né? O Vasco, pela sua entrega, pela sua... O Vasco até se organizou taticamente com o jogador a menos, conseguiu ali, de certa forma, segurar essa pressão. Mas aí o Bahia, aos 40 minutos do segundo tempo, fez o 2x1 e quando fez o 2x1 acaba o jogo, né? Porque a gente já... A partir do momento que o Vasco estava com o jogador a menos, a intenção era só terminar o jogo, porque a gente sabia que o Vasco não conseguiria jogadas de ataque contra o Bahia. A partir do momento que o Bahia faz 2x1, o jogo praticamente termina para a gente e, enfim, foi o que aconteceu. Mas é isso, né? Agora a gente tem um clássico aí contra o Botafogo no domingo. Eu acho que o saldo do Rafael Paiva até agora é positivo. Eu acho que hoje ele conseguiu também organizar taticamente esse time do Vasco. Mas, infelizmente, a vitória não veio. Nem no empatezinho. O empatezinho seria um bom resultado, uma pena levar um gol no finalzinho. Enfim, fica uma sensação ruim. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Estou chateado com a derrota. Estou indignado com a arbitragem. Eu queria até falar mais coisas aqui sobre a arbitragem. Mas, enfim, isso pode me causar problemas. Mas uma coisa também que eu posso falar. É muito fácil garfar o Vasco. É muito fácil apitar contra o Vasco porque nada acontece. Nada acontece. O Vasco não tem representatividade nenhuma nessa BF. Então é muito fácil marcar esse tipo de lance contra o Vasco. Eu duvido que se fosse contra o Flamengo, contra a Palmeiras, esse tipo de expulsão aconteceria. Não aconteceria porque são times que são fortes politicamente, são fortes dentro da CBF. O Vasco, amigo, é muito fácil roubar o Vasco porque o Vasco não tem representatividade nenhuma dentro da Confederação Brasileira. É isso. Tamo junto.